Eu acho que é o day by day, sabes, é quando tu estás à frente de uma empresa, tu jogas os dados que são lançados no dia, diante da tua estratégia de negócio e tu vais jogando, não é? E possivelmente a estratégia deles é um bocadinho essa, é o que é que se consome hoje? Se vires a quantidade de reality shows que estão hoje em dia na televisão é assustador, mas é o que o público consome. E nós temos que pensar que a televisão produz para as pessoas consumirem, ou aliás, eu acho que o consumidor é um bocadinho feito aquilo que lhes dão para eles consumirem, na minha opinião é um bocadinho mais assim, mas quero dizer, eu acho que a função aqui dos diretores de conteúdos é mais o day by day, deixa ver o que é que está a dar ali no país da esquina, nós vamos comprar e fazermos igual. Portanto, são máquinas que já funcionam, o The Voice, o exemplo de tudo este, são estruturas que já funcionam em muitos países, quer dizer, não é preciso estarmos aqui a testar o mesmo Portugal, que já funciona no mundo inteiro, porque também vai funcionar aqui, para que é que vamos estar agora a chatear-nos muito? Ah, são programas e sistemas, já funcionam tão bem, são máquinas de fazer dinheiro. Ah, porque eu acho que é a falta de criatividade que eu acho que falta em televisão. É como, eu vou-te dar um exemplo, nós na educação física, nos ginásios, temos um programa que são os BTS, que são os Body Training Systems, em que tu durante três meses é-te dada uma coreografia e tu injetas aquilo na pessoa e a pessoa está no ginásio de três meses a fazer alguma coisa. O que é que acontece? Deitas completamente de parte a criatividade do professor e a pessoa que vai lá três meses, ao fim de uma semana e mês já não aguenta aquela mesma coreografia, pá, mas leva-me com aquilo porque sabe o que é aquilo e acabou não terminando, e pagou mensalidade, tem que ir. Basicamente, eu acho que é isso que acontece. Eu acho que eles acabam por agarrarem projetos que já funcionam, que já são válidos, portanto, já não há cá muita tentativa de erro, é o que é, e as pessoas que estão em casa consomem conteúdos novos. Portanto, há aqui um... Eu não sei explicar porque é ingrato a pessoa estar às vezes a pensar na cabeça dos outros, mas eu acho que há aqui um pouco de preguiça em se criarem conteúdos novos, ou pelo menos testarem conteúdos novos. Eu ontem vi uma entrevista muito gira a propósito do Got Talent com o... que é o protagonista, que é o mentor do Got Talent, o Simon Connell, não é? E ele dizia que a primeira vez que apresentou o Got Talent no programa Zero, foi um falhanço, que era um programa enorme, que era uma sega, que ninguém consumia aquilo, e ele achou que ele nunca ia dar resultado. Ele costuturou aquilo, fez uma série de tentativas, e neste momento é só o programa mais vendido no mundo inteiro. Portanto, mas houve alguém que teve o poder de criar alguma coisa, não é? E eu acho que faltam essas ideias, não copiar, mas criar.